Remix, Misty Jolie Remix, Misty Jolie Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo, ó Esse cara é bandido, objetivo Um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Opa de shopping, artigo de gripe Sempre na estica, cabelo e escovinha Montado numa novecentas, azul novinha Anel de ouro combinando com as correntes Relógio cara, é claro, de marca atente Anda só no sossego, sem muita pressa Relaxa a mente, se não estresse No momento que interessa, ele já tem E liberdade, meu velho Porque esse cara tem sangue bom Os invejoso eu escuto Bota dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo se orienta doidão Conhece várias gatas tipos diferentes As pretas, as brancas, as frias, as quentes Loira atingida, preta sensual Índia do Amazonas até Flor Oriental Tem boa fama no meio das vadia Daquelas modelo que descansa durante o dia, tá ligado? Tem seus critérios, tem sua lei Montou naquela garupa, já foi que eu sei No motel ou em carro Ah, vamos na sua De caranga, no drive-in, no HO ou a luz da lua Segundo as intenções, elementar As camisinhas tão no bolso e a maldade no olhar Lógico Sabe chegar, sabe sair Sabe ser notado e cogitado aonde ir Pra conseguir aquilo que sempre quer Utiliza a mesma arma que você Mulher Mulher tem dinheiro, dinheiro e mulher Quanto mais você tem, muito mais você quer Mesmo que isso um dia traga problema Viver na solidão, não vale a pena Mulher tem dinheiro, dinheiro e mulher Ser os dois, eu não vivo em falta o doido, ó Mesmo que isso um dia traga problema Ir pra cama sozinho, não vive esquema Segunda, a Patrícia, terça, a Marcela Quarta, a Raíssa, quinta, a Daniela Sexta, a Elisângela, sábado, a Rosângela E domingo, é matinê 16, o nome é Ângela Tem uma agenda com dezenas de telefones Uma lista de características e os nomes Qual é a fonte, parceiro? Ah, isso não é segredo Folo de moto, tá ligado? Tenho dinheiro, a cachorra fica tudo ouro e sada Quando eu chego, eu ponho pânico Peço champanhe no gelo, aquele balde plateado Em cima da mesa, dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando, sentado, filmando Só maldade pra lá e pra cá Desses anos, elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para, pra cá na cara Na pretensão, cola de calça apertada Boca de sino, de brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede o IC e oferece o cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Viviane Mas pra você sorrir Tá aqui meu telefone 5892, esse prefixo é lá da flu Pra ser meu nome é Paula E vulgo Ice Blue De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conhece Maracá? Então, ali pra cima Isso até rima coincidência Na fita vai montar na minha garupa E a cela à vista Mulher e culeiro Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e culeiro Dinheiro e mulher Deu os dois Eu não vivo Qual dos dois Qual que quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Fale o que quiser O que é É Perme o sangue bom Tanto faz pra mulher Não me importa De onde vem Nem pra que Se o que ela quer Mena é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abril Curtiu Quem viu Viu E maio Foi vista De RR a mil Na BR No frio Com o boyzão Da civil Viu Uns e outros Aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Ouve da razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Tendo buraco O convivante Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da Lila Bolsa o sangue Bom martinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha BMG Morango Baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha cara É um chocolate Uh é que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Se com esse mapa Por amor Ou sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no tampo Lá na barra funda Dez grau Cinco da manhã Sem problema Se ela não morasse Em dia Atena Pontual Como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein? Hein? Neném De amor eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri